A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Que o xalão de Deus vem agora inundar todas as áreas da sua vida. Nós continuamos estudando o tema tentação ou compulsão. Hoje nós vamos para a parte 7. O tema é preguiça. A palavra de Deus diz, em 2 Cronicas 16, 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra. São 8 bilhões de habitantes quase, né, amados? Os olhos do Senhor passam por toda a terra procurando uma pessoa que o coração esteja inteiro, inteiro nele. Para ele se mostrar forte com essa pessoa. Veja que tremendo, amados. Isto é raro. A Bíblia chega a dizer, em Romanos 4, 23, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Se ele procura, é porque é algo raro. Mais raro do que o ouro. Certo, queridos? É importante nós compreendermos isto. E só podemos alcançar este de todo o coração, né? Como diz Amaral, seu Deus de todo o coração. Por níveis, isso funciona pela graça. Em Romanos 5, 17, diz que os que tomarem a abundância da graça e o dom, o presente da justiça, reinarão em vida. Por isso ele diz, em Provérbios 23, 26, Dá-me, filho meu, o teu coração. Então é por níveis. Tudo se começa com perfeição. Mas desde que seja inteiro, será aceito e o processo vai avançando. Como o nosso coração pode estar inteiro no Senhor? Através do arrependimento da fé. Através do sangue e através da operação do espírito. A Bíblia diz assim, João 14, 30, Jesus diz, Não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Olha, ele não tem lugar nenhum em mim. Ele não tem espaço, não tem brecha, não tem nenhuma legalidade. Lindo isso, né, irmãos? Aleluia! Então nós precisamos compreender que desde a queda, o homem honra a Deus meia boca, sabe? Lá em Mateus 15, 8, diz assim, Esse povo honra-me com seus lábios. É religioso. Mas o coração está longe de mim. Então desde a queda, o coração do homem está dividido, está indeciso, inconstante, está enroscado nos ídolos, nos pecados não confessados, nos pecados confessados sem a intenção de abandonar. Lá em Provérbios 28, 13, diz que aquele que esconde o seu pecado, tudo o que ele fizer dará errado. Mas aquele que confessar com a intenção de abandonar, ele terá misericórdia de Deus. Veja como é importante usufruirmos a graça. Para que o nosso coração esteja inteiro no Senhor, se você está debaixo do sangue, nenhum pecado de estimação, nenhum ídolo, mas você está confessando, o sangue de Jesus te purifica de todo, todo o pecado. E significa que o teu coração está inteiro no Senhor. Uma pessoa que está sinceramente no temor do Senhor, o coração dela está inteiro no Senhor. É claro que aos poucos ele vai se apegando mais e mais e mais no Senhor. Mas naquele momento, naquele nível, o coração dele está inteiro no Senhor. Então não é o fanatismo nem a preguiça. Nós temos o quê? A moderação. A pessoa que começou com sinceridade, com simplicidade, o Senhor habita com o contrito, quebrantado. Aquele que está sinceramente confessando seus pecados, até como diz o salmista no Salmo 19, Senhor me perdoa, até dos pecados que eu não percebo, dos pecados ocultos. Você pode ver sobre a importância de a oração da sondagem, porque nós não podemos perceber como é que está o nosso coração. Mas o Salmo 19, versículo 13 e 14, e também o Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista pede para o Senhor sondar, perdoar, purificar, e até mesmo perdoar os pecados que essa pessoa não está percebendo no momento. Então isto é o coração inteiro no Senhor. É um coração sem reservas para o pecado, sem pecado de estimação, sem teimar com Deus. A palavra pregada, há nada a ver, eu vou continuar fazendo porque Deus é bom. Esse tipo de pessoa não está o coração inteiro no Senhor. Ele está reservando para a sua carne. A palavra de Deus diz ali em Romanos 13 e 14, que nada devemos dispor para a carne, né? Então a gente não deve dispor para a carne, sabe, ficar fazendo provisão para o pecado, ah, eu vou pecar depois dos perdoa, sabe, pecado voluntário, isso aí vai extinguindo o Espírito. É muito importante nós compreendermos que Deus nos dá condição para sermos inteiramente dEle, porque pelo sangue nós somos separados do diabo e pelo Espírito nós vamos nos apegando cada vez mais ao Senhor. Aí está o processo. O homem se vendeu ao inimigo, o coração foi detonado, deformado, contaminado, arruinado, né? Esvaziado, tudo bem. E cheio de medo, angústia, traumas. Agora você, debaixo do sangue, está separado do diabo, né? Lá em Êxodo, o Senhor falou para Moisés que quando o anjo da morte passasse, aqui ele colocasse o sangue na verga da porta, ele entraria e não deixaria o diabo entrar para destruir. Aí o que nós estamos vendo é o quê? Que o sangue nos separa do diabo e o sangue nos dá liberdade, né? Para nos entregar ao Senhor e ele ir restaurando, amados. E ele computa como o coração inteiro se segundo a tua condição atual você está se arrependendo e confiando no Senhor. Isso não significa perfeição no desempenho. Isso significa que na condição atual você está sem reservas. Você está realmente se entregando ao Senhor. É importante compreendermos, queridos, que o Senhor, Ele quer muito ter o nosso coração inteiro. Porque você pode imaginar se três cavalos puxam para o lado, três cavalos puxam para o outro lado, a pessoa fica paralisada a forças contrárias. Então, a pessoa dividida, Deus tenta limpá-la e o diabo tenta contaminá-la. O que vemos aí é o quê? Uma pessoa dividida. Uma pessoa que não tem constância e nem definição. Ela está entre dois. E aí, o que acontece? Essa neutralidade. ela acaba não progredindo e acaba se amornando cada vez mais. Então, em Êxodo 12, que eu falei para você, versículo 23, diz que quando o Senhor passar e ver o sangue, Ele entrará, né? E Ele não deixará o inimigo entrar ali por causa do sangue. O sangue nos separa do capeta, o sangue nos separa para Deus, para que Deus continue trabalhando. Como é importante uma pessoa temente, humilde, que chama pecado de pecado. Senhor, me perdoa, me ajuda eu a largar isso. Senhor, eu não quero brincar com o pecado. Sabe? Isto é precioso. Isto é o coração inteiro no Senhor. E aí, à medida que ela vai meditando na palavra, se unindo a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai andando com o Senhor pela graça dia a dia, com a moderação. Nem o fanatismo e nem a preguiça. Nós temos falado da preguiça, amados, que faz com que a pessoa, na hora que Deus chama ela, né, para orar, para estar no meio do povo de Deus, ela sempre tem uma desculpa. Ela é desobediente ao chamado da graça, mas ela é, ela é desobediente ao chamado da graça, mas ela é obediente à sua carne. A nossa carne quer nos levar para o inferno. E a preguiça, a Bíblia diz, que os que fazem tais coisas, que são rebeldes, né, esse tipo de pessoa está desobedecendo o chamado da santificação, está fazendo um voto de se entregar a Deus e depois repensando e dizendo, não, mas eu vou conservar minha vida para mim mesmo. E a preguiça faz com que as pessoas não tomem uma atitude de guerra. Você declara guerra para o diabo, né, eu e você declaramos guerra para o diabo. E depois não fazemos nada, quem cala consente, ele começa a atacar, 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 a pessoa se faz de vítima, se cala, fica se distraindo com coisas mundanas, se misturando com as coisas do mundo. É, o que ela está fazendo? Ela está se tornando vulnerável. Aí ela vai extinguir o espírito. É perigoso, irmãos. A preguiça tem feito com que muitas pessoas estejam hoje angustiadas, oprimidas. Por quê? Porque elas não estão com uma fé agressiva como da igreja primitiva. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, um povo dedicado, um povo firme e constante, amados. Peça para o Senhor agora, junto em oração comigo, Senhor, me dá este ânimo, conserve em mim este ânimo, para mim estar sempre bem disposto. Foi o que Deus deu um conselho para Josué no capítulo 1. Ele estava cheio do Espírito Santo, né? Termina o livro de Deuteronômio, dizendo que Josué estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés pôs a mão sobre a cabeça dele. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Aí Deus chega para ele e fala assim, olha, tenha bom ânimo, medita nessa palavra de dia e de noite. como o Salmo 1º diz, se você meditar com alegria, né, Deus ama, o que está com alegria, não que, ah, tá bom, então eu vou no culto. Não, amados, se você não vê isso como um privilégio, nem vá. Se você não vê a tua igreja local, os cultos, como um privilégio, você não está cultuando a Deus, porque estar na igreja não é obrigação, não é uma chatice. Deus só recebe cultos com alegria, ou seja, quando você fala assim, minha carne não está querendo, eu estou cansado, eu tive um dia difícil, mas eu escolho, né, a gente não vive por sentimento, né, amados, a gente vive por fé, a carne pode não estar querendo, a carne sempre nos chamará preguiça, mas aí você diz, mas eu decido pelo Espírito que vou cultuar a Deus, eu decido que vou exercitar no Espírito, então isso é uma guerra espiritual, e a primeira guerra é o que, amados, contra a preguiça, a zona de conforto, né, a carne, ela quer tudo de Deus, sem nenhum esforço na carne, né, sem nenhum esforço no Espírito, ela quer receber o máximo de Deus sem nenhuma entrega, ela quer continuar no mundanismo, na carnalidade, na vaidade, no pecado escondido, e ainda usufruir, sabe, isso aí é preguiça, isso é um demônio, isso aí é um engano, Deus nos chama para se consagrar, para vigiar, para orar, né, para jejuar, para congregar, lá em Hebreus 10, 25, então há uma batalha, e nós precisamos, como brasas, estar unidos, as brasas acesas, estar cheios do Espírito, né, as virgens prudentes, quando Jesus veio, elas estavam cheias do Espírito, as preguiçosas, estavam despreparadas, vazias, né, sujas, misturadas com o mundanismo, eu disse, quando eu voltar, encontrar vocês brigando, despreparados, misturado, bebendo com os mundanos, o que ele disse? A tua parte será com os hipócritas, então a pessoa foi chamada, falou que ia ao Senhor, e na verdade acabou retrocedendo, dizendo, quer saber a mesma coisa? Fica aqui em Sodoma mesmo, então a preguiça faz com que a pessoa retroceda, ela faz um voto, e depois se volta para a carne, e eu quero me unir em oração com você, para que você tenha uma fé agressiva, amados, sabe, muitas pessoas ficam pensando, Deus vai fazer, o pastor vai fazer, mas o livramento, amados, não vem de fora, hoje nessa dispensação, o livramento vem de dentro para fora, porque Deus habita no nosso espírito, lá em Efésios 3, nós meditamos isso ontem lá em Colombo, Efésios 3, 16, 17, 18, fala que Deus nos fortalece dentro, para nós conhecermos o seu amor, e ficarmos fortes, veja, muitas vezes a pessoa está esperando, da religião, um livramento de fora, uma profecia de fora, uma bênção, que as circunstâncias mudem aqui fora, mas Deus nessa dispensação, ele opera de dentro para fora, ele edifica a sua fé, e depois ele confirma a sua fé, então, ele não age para você, ele age em você, e através de você, esse é o bom combate da fé, essa é a dispensação, Cristo e nós, esperança da glória, a pessoa fica esperando que as circunstâncias mudem, mas o que Deus quer, é que você confesse o seu pecado, se limpe do seu pecado, e tenha uma fé agressiva contra as trevas, uma fé que semeia no espírito, então, a preguiça faz com que você fique esperando, que o terreno baldio, o filho de um pomar, mas a fé agressiva, faz com que você se entregue a Deus, renuncie o pecado pela fé, e semeie profeticamente no espírito, porque a fé sem obras é morta, a preguiça faz com que você não tome uma atitude de fé, e a fé sem obras é morta, aí a pessoa, ela se cobre com sangue, e diz, diabo, se você aparecer na minha frente hoje, com uma tentação, com uma prova, com uma provocação, eu vou contra ti no fogo do Senhor, eu vou orar, e vou repreender, e vou resistir, porque eu estou na unção e direção do espírito, coberto com o sangue de Jesus, submisso ao Senhor, e sujeitava esposa a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de você, aí vem uma situação financeira, você resiste, aí vem um problema de saúde, você resiste, aí vem um problema na família, você resiste, por quê? Porque você está coberto com o sangue, teu coração está inteiro no Senhor, a tua fé está em alta, e você não fica chamando o gatinho, orando no pensamento, porque com Deus, Deus ouve os teus pensamentos, mas com o diabo, nós temos que ter uma oração de guerra, nós temos que ter uma oração profética, uma oração ousada, uma oração de fogo, amém, amados? Jesus, quando falou com a febre da sogra de Pedro, ele não ficou chamando o gatinho, ele expulsou em voz alta, assim como ele expulsou os ventos que estavam nas ondas lá, ele expulsou aquele vendaval, assim como ele falou alto, Lázaro sai para fora, então o homem espiritual, ele tem uma fé do tipo de Deus, não é essa fé religiosa, água com açúcar, essa fé vão ficar esperando seja feita a vontade de Deus, o homem espiritual, ele sabe que Deus opera de dentro para fora, que a salvação está, como diz Romanos 10, 9 e 10, se com teu coração creres, e com a tua boca confessar, e serás salvo, a pessoa não fica esperando, ela crê no coração, porque o coração dela está no Senhor, não tem reserva por pecado, está inteiro no Senhor, pelo sangue, e ela é uma pessoa que fala, é uma pessoa que resiste, é uma pessoa que profetiza, é uma pessoa que semeia no Espírito, eu quero que você tenha essa fé do tipo de Deus, de Gálatas 2, 20, a fé do Filho de Deus, amém, amados? Que você seja uma pessoa que discirna a palavra de Deus, e que repreenda o mal, e que profetize a palavra de Deus, uma fé viva, uma fé que agrada a Deus, em nome de Jesus.